Eu sou para dar aqui o segundo nome. Espera, 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 está assim, deixa, encosta. Estás bonitinha, sabes o que é que este coração simboliza? Assim com este laço, os nossos dois corações estão ligados, os dois estão sempre ligados. Principalmente quando estás assim, bonitinha. Gostas? Gosto. Agora com os remédios já estou boa e já posso perder os desenhos animados. Tanto me chateou que eu tive de deixá-lo. Vai lá, vem cá, princípio. Vai lá. Calça aos chinelos. Colão, malda, ela vê os desenhos animados, que mal é que pode vir aí, Stefani? Oh, Rony, nós não estamos em nossa casa. Isto é a casa do Salvador, não quero dar assim, usar as coisas dele. Tá, e o Salvador vai se importar. Ele vai se importar da menina vez de desenhos animados. Ela vai estragar alguma coisa, mas te parece que estragas tu. Olha, pelo menos ele fez mais por ela do que tu, que nem cá apareceste. Eu mandei cá o meu irmão. Ele bateu com o nariz na porta. Porque nós estávamos no hospital. E não é o teu irmão que é o pai dela, és tu. Se ele te disse que nós não estávamos cá, porquê que não vieste? Não pude, ó, beluda. Gostavas com a luz. Não é a luz, é a minha mulher. E estava com ela, sim, senhor. E eu aqui, sozinha. A lidar com tudo. Eram as birras, era a febre, era tudo. A miúda não me vê como mãe. E tu também não estás a ajudar como prometido. Colete. Colete. Seguem-lhe, então. Andá cá. Eita. Andá cá. Estou aqui uma conversa. Um conselho de família. Sim? Vais prometer uma casa ao pai. Vais começar a prestar mais atenção àquilo que a mãe diz. Sim? Vais começar a respeitar mais a mãe. A mãe gosta de ti, ela quer o melhor para ti. Sim? A minha mãe é a Esmeralda. Então. Deves-lhe dar tempo, Staffan. Deves-lhe dar tempo. Eu... Desculpem, desculpem de estar a interromper. Desculpa, por acaso é sua, certo? Não, não, não. Não há problema. Eu precisava era dar uma palavrinha. Pode ser?